Depois da confusão, o Vila Nova e o Atlético Goianiense preferiram não tocar no assunto. Em uma entrevista marcada no CT do Dragão, apenas o zagueiro Gilvan falou. Mas sobre a briga no estádio Antônio Ascioli, ele apenas disse que o que aconteceu foi vergonhoso para o futebol goiano. Não é bom não pegar bem para a torcida, para os jovens que vão ao campo ver briga de jogadores. Isso não é legal, cara, para o futebol. O futebol é alegria, acabou o jogo ali, quem ganhou com a memória, quem perdeu vai embora, vai para o vestiário, não tem o que falar nada. A briga entre os jogadores do Tigrão e do Dragão aconteceu no finalzinho do jogo que valia vaga na final do Goianão. A partida que tinha torcida única justamente para evitar confusões acabou virando palco de pancadaria entre os jogadores. A briga só acabou quando policiais do choque jogaram spray de pimenta para dispersar os brigões. Com segurança do Atlético Goianiense, deu uma gravata em um jogador e acabou tomando um soco no rosto. E claro que essa confusão que aconteceu entre o time do Vila Nova e do Atlético Goianiense acabou virando caso de polícia, que vai ser investigada aqui por essa delegacia. O delegado quer saber quem teria começado a confusão, quem são as pessoas envolvidas e naturalmente todos serão punidos.